Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Augusto, sou bibliotecário no Sesc Goiás e hoje vou contar uma história pra vocês que se chama Beto, o Carneiro. Esse livro foi escrito pela Ana Maria Machado, as ilustrações foram feitas pelo Jean-Claude R. Alphen e a editora que publicou ele foi a Salamandra. Bebeto era um carneirinho cansado de carneirice, cansado de fazer tudo o que seu mestre mandava. Por isso, um dia, quando ouviu chamar, Bebeto, vem cortar o cabelo, começou a reclamar, não quero cortar cabelo nenhum, careca não está na moda, vou embora e vou ficar cabeludo como quiser. Quando o pastor se distraiu, ele subiu à montanha. No meio do caminho, ainda se ouvia a carneirada, Bebeto, Bebeto. Depois, não ouviu mais nada. A montanha era calma e linda, tão alta que ficava no meio das nuvens. Então Bebeto pensou, Oba, nuvem é coisa boa para ser. Para um carneiro esperto como eu, não é difícil ser branco e macio, nem ficar de lá para cá. Está resolvido, vou virar nuvem. Entrou no meio da neblina e pronto, apareceu uma nuvem nova, uma nuvem Bebeto. No começo, era muito divertido, cada passeio bom. As nuvens viam todas as coisas da terra, rios, fazendas, praias e cidades. De vez em quando, via um vento e mudava tudo no momento. Seu vento, quero ir ver a floresta. Não, senhor! Vamos para o mar e nada de reclamar. Bebeto acabou cansando também, não gostava de ser mandado por ninguém e achou melhor virar outra coisa, mas não sabia o quê. Em cima do mar, viu as ondas lá embaixo, cheias de espuma branquinha. Oba, espuma é coisa boa para ser. Para um carneiro esperto como eu, não é difícil ser branco e levinho, nem boiar de lá para cá. Está resolvido, vou virar espuma. A nuvenzinha fez uma chuva, misturou-se com a água do mar e pronto, apareceu uma espuma nova. No começo, foi uma maravilha. Que lindo mar à noite, quando a lua brilha. E que beleza de dia com o sol. Que alegria. Vida boa. Ele passava o dia inteiro à toa, de papo para o ar, vendo as gaivotas, olhando os peixinhos no fundo ou brincando atrás dos barcos que passavam. Um dia, resolveu ir passear. Dona Onda, quero ir à praia brincar na areia. Não, senhor, agora não. Só na maré cheia. Deixe de onda, Dona Onda. Mas não adiantou. Ele também se cansou. Por isso, quando Dona Onda se distraiu, ele pegou uma onda e foi até a praia. Quando chegou lá, ouviu um choro. Olhou, olhou e descobriu que era uma carneirinha. Bué, bué. Ninguém gosta de mim. Nenhum carneiro é meu amigo. Será porque eu sou uma ovelha negra? Bebeto ficou morrendo de pena da ovelhinha morena e viu que precisava voltar a ser carneiro mesmo. Bom dia, carneirinha. Eu quero ser seu amigo. Meu nome é Bebeto. Bom dia, Bebeto. Eu sou Memélia. E os dois começaram a conversar e a brincar. E um chamava o outro. Memélia, Bebeto. Começaram a pular, deram cambalhotas, cantaram e dançaram. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão. Olhar para o céu, olhar para o chão, para o chão, para o chão. Cataram conchinhas, fizeram castelos de areia e ficaram muito amigos e felizes. Depois, saíram viajando pelo mundo afora. Tocavam violão e cantavam em muitas cidades diferentes. Não ganhavam muito dinheiro, mas se divertiam muito. Usavam o cabelo como queriam e nem dava para saber se eles eram brancos ou pretos, porque estavam sempre com umas roupas muito coloridas e cheias de colares e enfeites. Casaram e tiveram uma porção de filhos. Carneirinhos pretos, brancos, malhados, todos levados e alegres e brincalhões. Muito felizes por serem só carneirinhos e todo mundo gostava deles. E assim acaba a nossa história. Espero que tenham gostado deste vídeo. Curta, comente, compartilhe e acompanhe o Sesc nas redes sociais.